E aí, rapaziada do YouTube, eu tô aqui no Joaquim Carlos Nutalo BR, tô de volta aqui e hoje eu já tenho a ideia do que gravar pra vocês aqui, hoje eu vou pegar aquele áudio que eu nunca peguei e vou puxar a carretinha, essa carretinha que vocês estão vendo aí na capa, tá ligado? E vamos tacar som nela, tá ligado? Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like no vídeo que é muito importante você tá fazendo esses três procedimentos, fechou? E rapaziada, esses dias ficou sem vídeo porque eu tava viajando, tá ligado? Tava na praia lá e não consegui gravar algum bagunzinho pra vocês, até porque eu tava sem internet lá, mano. Quando eu consegui um wi-fizinho lá, eu consegui fazer um ao vivo lá rapidinho pra vocês, quem viu, viu, quem não viu, tá o vídeo aí no canal, rapidão, tá ligado? E bora lá, rapaziada, deixa eu ver, eu acho que eu vou mandar um salve pra rapaziada aqui, ó, deixa eu ver aqui, calma aí, vamos brotar aqui, ó, eu já pesquisei, já deixei na bala aqui, eu já tava na intenção de mandar um salve. Então eu vou mandar um salve pra rapaziada, deixa eu ver aqui, ó, um salve aqui pro Gabriel, pro BM3JK1, deixa eu ver, esse salve aqui eu não vou mandar não, esse salve aqui é embaçado, esse tocou aqui é embaçado. Vamos ver um salve pro Gabriel Fernandes, pro João Paixão, pro Gabriel Moreira, pro Eduardo Senna, pro Desier Game, pro LuizGamer457, deixa eu ver, salve pro Nicolas Santos, pro Thiago, pro Thiago Link. Deixa eu ver aqui, vamos mandar mais salve aqui, mano, como eu não mandei esses dias aí, então um salve também pro Gabriel Gameplay, deixa eu ver, um salve pro Bernardo Gameplay também, deixa eu ver. Um salve pro Lucas Wagner, pro José Mário Silva, pro Hugo Gamer, pro Ícaro CR, deixa eu ver, pro F312 do Singa, o Matheus Souza, pro Sábio Spindola, deixa eu ver, pro Luiz Ricardo, vamos ver, um salve pra quem mais, pro Márcio Oziel, pro Lucas Gamer, pro Adailton Almeida, pro Thiago Rocha e pro Felipe Gameplay. E aí, tamo junto, rapaziada, se você quiser, se eu sou, vai só comentar aqui logo menos, eu vou tá mandando, fechou? E daquele jeitão, o que que eu falei pra vocês, bora pegar aquele áudio lá, eu acho que é um áudio, né mano, eu não sei se eu tô falando bosta, calma aí, bora lá ver, calma aí. Rapaziada, logo menos, vou fazer um vídeo estralando o som pra vocês verem, se eu tô procurando, procurando um lugar suave pra poder gravar, eu procurei na praia, só que tipo, a parte que eu tava não podia carro na areia, tá ligado? Se eu pudesse, eu ia encostar lá perto da água, lá, ia ligar o som e tacar ele, ó, deixa eu ver, esse aqui, ó, é um áudio mesmo, tá ligado? Esses aqui eu já gravei, já gravei, o Ninho gravei esses, o que eu só não gravei foi esse Astra e esse áudio, que eu acho que eu vou gravar esses dois. Então, bora aqui, trazer pra vocês aqui o áudiozinho, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos ver como é que ele tá, ativar a câmera livre, ó, ele vem nas BBS, ó, mano, eu mania de confundir BBS com Orbital, mano, tô da hora, mas ó, o bagulho tá bacana, tá ligado? Tá feio não, tá feio não, mentira, mentira, Orbital o bagulho é complicado. Vamos colar lá na oficinazinha, pá, pra tá colocando o nosso somzinho, a nossa roda, daquele jeitão. Primeiro as rodas, pintura, rebaixamento, vamos deixar isso aqui, ó, uma belezinha, vamos ver, tem que ver as opções de roda, né, primeiro. Vamos lá confirmar aqui, aí, deixa eu ver aqui, ó, aqui, rapaziada, tem que entrar com carinho, tá ligado? Se você não entrar com carinho, o carro vai cair lá embaixo, lá, como eu fiz agora. Aí, ó, ó, ó o que acontece, e pra voltar? Volta, 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 será que volta? Não sei, eu vou ter que ativar a suspensão, que agora bugou tudo, mano, se eu não tiver que sair, entrar do jogo de novo. Mas, e agora pra ver umas rodas suaves aqui, mano? Eu gostei da primeira, BBS não, essa aqui é bacana, é bacana, é bacana, gostei. Roda 5, não gostei. Opa, deixa eu ver, e só, eu gostei da roda 1, mano, a roda 1 ficou bacana, então, eu vou deixar ela. Vamos ver aqui, calma aí, vamos ver uma pintura bacana, que o vermelho aqui nesse aqui não fica bom, eu acho, né, até que não fica ruim, ó, um azulzinho assim, ó, tá bonito. Eu acho que vou deixar esse azul aqui, pronto. Suspensão, né, vai ter que ativar, vamos ativar a suspensão aqui, ó, e botar o carro como um jipão, deixa eu ver. Será que eu vou conseguir sair daqui? Ixi, travou tudo, rapaziada, eu vou ter que reiniciar aqui, tá ligado? E é isso. Deixa eu ver. É, vou ter que... É, porque daqui não sai, então, até já. Bom, rapaziada, eu ajeitei aqui, ó, se liga só, agora nós vai dar aquela rebaixadinha, fechou? Vamos aqui, ó, suspensão, vamos baixar tudo. E vamos ver como ficou aqui, ó, se liga só o nosso áudio, ave maria, ficou pesado com essa roda, pesado, pesado. Bom, vamos colar na loja lá pra ver um somzinho básico, tá ligado? Só pra ver o que que tem aqui pra nossa mala, tá ligado? Isso aqui não vai puxar a carretinha, beleza? Vamos aqui abrir a mala, beleza? E pegar aqui, ó, ver as opções de som. É, normalmente esses cálculos, o negocinho aqui, é tudo, o somzinho vem tudo uma bosta, tudo uma merda. No caso, eu vou deixar esse aqui, ó, que é dois tornados, parece, né, na modelagem ali. Então, vamos colar aqui fora aqui, pra ver como ficou o nosso carrinho, daquela voltinha, a voltinha das notas. Pra vocês darem a nota aí do carrinho, como ficou, se liga, o bagulho tá de patrão, você tá doido. Esse aqui é pesado demais, esse aqui. Olha, eu com desse aqui, eu queria mais nada. Nossa, esse carro é top demais. Eu não sei qual é o modelo desse áudio, mas suave, né, rapaziada? Vocês que conhecem aí, se quiser comentar aí, beleza, é nóis. Agora, vamos dar aquela ativada na carretinha, tá ligado? Ó, se liga só como ficou. Ó, o áudio puxando a carretinha. Só que o bagulho, ah, tá. Esse aqui é o bagulho, eu não queria ir pra frente. Se liga só o paredãozinho, quatro sub, vários médios, umas cornetinhas. E bora ligar o som, né, rapaziada? Bora estralar a porra toda. Não sei se eu coloco um funkão, se eu coloco um forrozinho. É embaçado. Vamos, vamos, vamos. Vou tentar dar uma variada aqui. Bora dar aquele jets, beleza? Então, bora lá. Tchau. 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 Tchau.